Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Pokémon TCG Pocket aqui no canal, hoje com um videozinho especial, porque parece que temos aí taticazinha para abrir packs, mas antes de mais quero-vos mostrar aqui algumas coisas que eu tenho andado a fazer na conta e já sabem que você foi sempre bastante agradecido, deixem aí o gosto e essas coisinhas. Se ainda não tiverem inscritos, inscrevam-se aí, veem aqui o primeiro deck que eu decidi construir aí no TCG Pocket, por causa a primeira X que nós conseguimos foi o Marowak EX e acabei por fazer um deckzinho aqui meio à volta dele para fazer agora tipo as missões, tipo só para fazer o solo e tudo, é mais Marowak EX que até é uma boa carta, mas veem o ataque dele, joga duas moedas e depois causa 80 de... de dano por cada cara, pode dar 0, pode dar 80, pode dar 160, é um bocadinho na sorte, depois tem ali outras cartas tipo Sun Slash e coisas assim, mas para aprender agora a jogar e fazer o solo, tipo nada de mais, foi o primeiro deck que coloquei aí, mas para o pessoal que já está aí pelo canal, se viram o último reel que eu coloquei aí no canal, parece que temos então táticas e muita gente está a falar disso aí, tática para abrir os packs. Vou coletando aqui as missões enquanto vou falando disso, mas se olharmos para os cantos dos packs e estiverem meio dobrados, parece que temos uma maior chance de ter encontrado um pack com cartas raras. E eu estou a gravar isto no domingo, vocês já estão a ver na segunda-feira, mas vou abrir aí os packs diários e mostrar aqui um bocadinho do que foi a minha experiência abrir estes packs. Normalmente o que vocês podem fazer é isto aqui, vão olhando para as pontas e à medida que vão passando, lá está, aqueles que não tiverem, por exemplo, aquele que estamos à procura, podemos virar ao contrário como estou a fazer aqui e lá está, temos que ir olhando. Existem aqueles que têm a ponta da esquerda meio dobrada, existem aqueles que têm a ponta da direita e normalmente esses que têm a ponta superior direita dobrada, mais dobrada, são aqueles que numa fase inicial parecia-me que estava a dar mais short e vocês vão ver aqui, por exemplo, temos aqui o nosso primeiro exemplo, tem ali a ponta direita dobrada, que é ali onde tem o A1 e por norma estes packs têm dado bom, vou dando um olhinho pelos outros, lá está, é normal perdermos aqui tipo um minutinho, tipo a passar por todos, mas se vocês tiverem tempo, já, definitivamente, nada como tentar, eu aqui vou gastar, eu aqui vou gastar algumas das minhas ampulhetas, neste meu vídeo, vou gastar alguma das minhas ampulhetas, tenho mais de 300, além de abrir aqui os dois posters diários e vamos conseguir aqui algumas coisinhas para a nossa conta, nós que ainda estamos a abrir aqui o pack do Mewtwo, para quem tem acompanhado aí o canal, sabem que eu já tenho artigo 1 e X, já tenho Mewtwo e X, este aqui primeiro, vemos que não tem ali nada de especial ali na parte de trás, por isso, será que isto é mito, será que é peta, será que simplesmente eu é que tenho sorte a abrir packs? Vamos descobrir aqui neste pack de hoje, o primeiro aqui não teve nada, temos aqui um com a ponta esquerda ligeiramente dobrada, temos aqui o nosso primeiro Giovanni, que é definitivamente uma carta que eu estava à procura, porque ainda não tinha, de resto, não existe ali nada demais, ou seja, tirando eu querer o Giovanni, é como se estivéssemos aqui a perder 2-0 neste momento, mas vamos continuar aqui e veem aqui, 341 ampulhetas depois dos nossos dois posters grátis diários e vamos aqui gastar um pouquinho delas, vamos abrindo aqui e vamos vendo aqui, por exemplo este, lá está a pontinha direita, vamos ver se tem ali alguma coisa, primeiro arco-íris aqui, ou seja, já estamos a ganhar, já estamos a ganhar, sai aqui o Gengar e é que só olhem esta artesona bacana, este Gengar, adoro, adoro o Gengar, adoro, 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 adoro o Gengar, assim com o seu efeitiçamento à sombra e o 170 de muito PV ou PS neste caso, lá está, bastante boa carta, esta aqui, gostamos bastante, este, agora temos aqui um pecozinho com a pontinha esquerda e mais uma carta assim, ou seja, nós já estamos a recuperar, vocês estão a ver, nosso, o nosso segundo Mewtwo EX da conta, top, top terceira, ou seja, se calhar estar aqui à procura das pontas até a resulta, já temos dois Mewtwo EX, já dá para fazer aí um deckzinho acho eu, só não tenho Gardevoirs, tenho Halt, tenho Kirlia, que é assim tipo o Maiva do lado, bem aqui, mais um peco, mais uma carta especial atrás, agora um D2, tudo assim, estou a abrir isto seguidinho e é absolutamente insano a nossa sorte, temos ali um D2 EX, de vez em quando é normal de nós passarmos aqui pelos boosters adesivo, existe a possibilidade de nenhum dos boosters ter pontas tortas, ou seja, nestas situações é um bocado irrelevante aquilo que nós vamos abrir, vamos ali tipo um bocadinho na sorte, que aconteceu novamente e lá está, abrimos um booster à sorte, se tivermos sorte com as cartas que saem, tivermos, se não tivermos bem aqui, normalmente estes boosters assim, que não têm as pontinhas tortas, como este aqui, parece que não têm nada, os outros temos tido sorte, aqui vimos um bocadinho arco-íris e temos outra nova carta especial atrás, e olhem só o nosso terceiro Mewtwo EX, e desta vez este full art aqui na conta, absolutamente insano, a estratégia está a funcionar pessoal, ou a estratégia está a funcionar, ou eu sou o Back King, vocês decidem, deixem aí nos comentários, será que isto é verdadeiro, ou sou eu, ou sou eu que sou demasiado bom, podem deixar aí nos comentários, temos aqui mais um bocadinho, e este aqui, lá do meu vizinho, tem aqui um Sentence Cortes, que por acaso era uma carta que eu não tinha, até hoje não tenho muitas cartas de fogo, para ser honesto, este aqui, este aqui fique, tipo, completamente à toa, temos dois boosters, boosters seguidos, com a ponta direita, torta, e eu fiquei aqui, tipo, um bocadinho na dúvida, que é qual é que eu vou abrir, vou, decidi abrir logo o primeiro, e ele fez ali, tipo, um somzinho bastante engraçado, e temos aqui, Giovanni Full Art, além de ser o nosso segundo Giovanni, é o nosso primeiro Nest Art, nós praticamente estamos com este set feito, assim, tipo de cartas, que devemos, que devemos querer, é, absolutamente, insano, aquele Giovanni, muito, muito, bacana, depois temos aqui outro boosterzinho, dados aqui um Venusaur, que nós não temos, ou não, não tínhamos aqui na conta, por isso, easy peasy, vamos abrir aqui um outro boosterzinho, este aqui, era daquela, daquela voltinha, que não tinha a ponta dos depurados, basicamente, e de vez em quando, eu tenho constatado, por este vídeo, é que dá para ver, normalmente, nas rotações, que não existem pontas dobradas, é quando nós não conseguimos mesmo nada, este aqui, por acaso, tinha aqui a ponta direita, ligeiramente quebrada, e também não tem nada, por isso, lá está, a tática, não é, tipo, 100%, não é, tipo, não é infalível, mas, termos aqui, tipo, um pouco, um pouco de verdade naquilo que nós conseguimos fazer, lá está, posso ter sido eu que tive uma sorte absoluta, este é o último booster que eu estou a abrir, ou seja, viram, eu comecei para ir com 341 ampulhetas, não gastei nem 200 ampulhetas, vou-vos dizer, este, o último booster que vocês vão ver, eu vou demorar aqui, tipo, um bocadinho mais a abrir, mas eu já sei o que vai sair, porque eu estou, eu estou a comentar este, já, depois de saber, e vocês vão ver, e vou precisar mesmo de saber a vossa opinião, será que eu sou o Pé King? Vem aqui a minha estratégia, eu vou, tipo, vendo os boosters, este tem a pontinha, ali, à direita, meio dobrada, vocês vão ver, aqui, Articuno EX, é o nosso terceiro Articuno EX, ou seja, eu tenho 3 Miatu EX, tenho 3 Articuno EX, entre o Miatu e o Articuno, que eram tipos de minhósitos deste boosterzinho, acho que estou pronto para passar ao próximo, definitivamente está muito, muito bom, e, entretanto, com os Articunos, especialmente, eu acho que estou pronto para passar ao booster do Charizard, que é o que traz outras cartas, que são utilizadas com, outros pokémons são utilizados com o Articuno, mas, veja, e estou aqui à procura dos meus Articunos, olha aí, o Articuno EX, os outros dois estão ali mais abaixo, absolutamente insano, acho que tivemos também bastante sorte, os dois estão aqui em baixo, e, este aqui é um Articuno EX, absolutamente, muito brilhante, mas, já, este pack ou paninhozinho funcionou bastante, bastante bem, por isso, eu, definitivamente, vou continuar a procurar usar aí essa tática, o que tiver de verdade, tem de verdade, mas, lá está, funcionou, funcionou bem, acho que tenho praticamente tudo o que queria daquele packzinho, e, lá está, podem deixar as vossas opiniões, querem ver a deck, eu a trazer deck de Mewtwo, deck de Articuno, eu acho que vou procurar fazer os dois, e, by the way, tem aqui estes assimbolizinhos para, estas coisinhas para conseguir os acessórios limitados do Mewtwo também, mas, de resto, pessoal, muito obrigado por assistirem aí ao vídeo do Pack King, portanto, eu o vejo no próximo vídeo aí no canal, fiquem bem e fomos, muito obrigado, tchau!